Andei por terras distantes Vaguei por lugares errantes Procurando por alguém Que me fizesse feliz Eu pensei em te encontrar em templos Eu pensei em te encontrar em livros Que nada te encontrei no coração Que nada te encontrei no coração Que nada te encontrei no coração Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir